E olha, o Hospital Municipal Norte de Rio Preto deve ficar pronto no final de 2020. Essa é a expectativa da Prefeitura que já colocou a licitação na praça. As propostas das empresas interessadas devem ser enviadas até o mês que vem. A expectativa é que o hospital tenha 82 leitos e deve beneficiar uma população de 200 mil habitantes. Serão 5 mil metros de área construída. Dia 12 de dezembro nós esperamos que ele esteja concluído, então até o final do ano a gente possa assinar o contrato e ter um ano em 2020 a construção desse hospital, que depois vamos para outra etapa, que é equipar o hospital. E depois botar recursos humanos, profissionais, para atender esta demanda de média e baixa complexidade, que é a grande questão, a grande ausência, a grande necessidade de Rio Preto hoje na área médica. A construção do hospital será por meio de uma permuta. A empresa vencedora irá receber uma área de 140 mil metros quadrados localizada no antigo IPA, em troca da execução do projeto do hospital. Além de dar uma torna, que seria um dinheiro utilizado para a compra de equipamentos. O hospital será construído no bairro Eldorado, entre as avenidas Alberto Olivieri e Francisco Leal. A obra deve ficar pronta no final de 2020 e o funcionamento deve ocorrer em 2021. Nós teremos ali uma capacidade para realizar essas cirurgias de média complexidade, as internações também de média complexidade, que vai girar em torno de 400 a 500 cirurgias por mês, o que pode realmente solucionar um grande problema que nós temos de fila hoje.